Questão 47. Um caminhão transporta uma carga de 12.500 kg. Isso corresponde a quantas toneladas? Uma tonelada é igual a 1.000 kg. Então, se nós temos 12.500 kg, cada 1.000 kg é uma tonelada, então nós temos 12.500 kg. Então, é a letra B. Resposta, a letra B, 12.500 kg é 12.500 kg, porque cada 1.000 kg é igual a 1 tonelada.